Salve, salve, Stalkers! Hoje eu vou explicar um pouco sobre as classes que existem no jogo Will to Live Online. Eu vou mostrar algumas de suas vantagens. Então, vamos lá! Eu sou o Chozen, e bem-vindos ao canal ChozenBR. Atualmente, existem quatro classes no jogo. São elas, minerador, caçador, mercenário e engenheiro. Cada uma com suas habilidades e vantagens próprias. Quando começamos no jogo, podemos customizar o personagem. Desde o rosto, porte físico, roupa e o gênero. Ao customizar, você terá que escolher uma classe. Bom, vamos começar com o minerador. Nesta classe, eles são os durões, que não tem medo de se sujar quando surge a necessidade. Eles têm um comportamento intransigente, junto com um poderoso arsenal, formando a combinação letal. Aos amantes de personagens tanques, em outros jogos, você vai se apaixonar com essa classe. Na sua árvore de habilidades, você consegue carregar mais peso, ter mais slots no inventário, tem um bônus e redução de dano recebido, coleta mais recursos em mineração e tem grande afinidade com a escopeta. Se o pá dá o máximo, seu dano e vida é absurdo. Vamos para o caçador. Geralmente descrito como uma classe silenciosa, os caçadores passam a maior parte de sua vida longe da segurança garantida pela civilização. Estou sempre em busca de um significado, que vai desde tesouros perdidos até a própria vida. Embora sejam pessoas que, em poucas palavras, sua função é dar um tiro preciso e fatal. Aos amantes de sniping e outros jogos, essa é sua classe. Uma grande vantagem dessa classe é que você pode ver monstros próximos no minimapa. Na sua árvore de habilidade, você consegue coletar mais partes de monstros, tem mais resistência com o clima, tem mais chances de dar dano crítico e sangramento, consegue carregar mais peso. No pvp e pve você tem um bônus de dano, também aumenta sua regeneração de vida com ou sem usar o magic kit. A longa distância, essa classe é fatal para outros jogadores e monstros. Mercenário Soldados profissionais, eles são proficientes em uma ampla variedade de armamentos e são conhecidos por serem bastante agressivos. Os mercenários são a principal potência de fogo em qualquer batalha e são a ponta da lança em qualquer operação militar. Se você é um grande jogador de pvp e gosta de rifles de assalto, essa é sua classe. Ela é perfeita e balanceada. Na árvore de habilidade, você aumenta o dano e precisão do rifle de assalto. Ele também aumenta o loot obtido quando você mata outro jogador e também diminui os itens perdidos quando você morre. Ele também tem bônus com estamina, podendo correr por mais tempo. Ele também tem bônus de dar dano crítico. É uma das classes perfeitas para quem gosta de estar na linha de frente do pvp. Essa classe coloca medo a qualquer um que passe na sua frente. Agora o engenheiro Quem disse que nerds não podem lutar? Você simplesmente não viu engenheiros de combate moderno. De porte menor, com uma arma eficaz e uma especialidade em todos os assuntos relacionados a explosivos, eles não devem ser subestimados. Aos jogadores que gostam de usar explosivos, mexer com dispositivos de cura e outras tecnologias, esta é a classe perfeita para suporte e pvp. Na sua árvore de habilidades, ele tem uma grande afinidade com submetrelhadoras, tendo bônus em dano no pvp e pve. Bônus em ganhar experiência, aumentando a precisão da sua sub, além de dar mais dano com explosivos. Essa é a única classe que pode usar arma de cura, máquina de cura e a máquina de respawn. Ela é a única classe que pode hackear e roubar a base inimiga. É uma classe perfeita para suporte. Um inimigo muito próximo de você, seria um alvo muito fácil. Bom, esse foi o vídeo pessoal. Se tiverem alguma dúvida, ou quiserem uma série do jogo, deixem nos comentários. Se gostaram, deixem aquele like e se inscrevam. Isso vai me ajudar muito. Valeu!